A gente está melhorando porque eu acho que nos tem sido oferecidas oportunidades para que você possa exercitar o seu trabalho. E acho que está faltando para a gente aqui, ainda está começando, mas está faltando, que isso vire uma indústria. Eu fico muito fascinado quando eu vejo nessas séries americanas, que é muito difícil você ver dois episódios escritos pela mesma pessoa. Então, acho que isso é um exercício muito interessante, até de, sim, a sua profissão é, eu sou um escritor, está legal, então tem essa série, essa série tem essa cara, esse personagem já tem essa característica, você tem que escrever bem aquele episódio, a ideia do episódio, mas assim, ah, e pô, de repente o cara dessa vez ele podia virar meio gay? Não, não pode, ele não é gay, ele é o machão, ele vai ser sempre o machão. Então, isso você não mexe. E tem diretores, porque também são vários os diretores. E não tem muito o que inventar, tem que fazer um bom trabalho dentro daquilo. Você pode sugerir alguma outra coisa, mas fala, não, agora eu quero fazer câmera na mão o episódio inteiro. Não, nenhum dos episódios da série, que já tem cinco temporadas, foi feito com câmera na mão. Vai ficar estranho. Então, acho que falta isso aqui para a gente, você poder ter essa, uma indústria mesmo, você entrar e falar, ah, tem uma série, tem cem episódios, vamos dividir isso aí em um monte de gente. Alguém faz uma redação final, claro, mas acho que um monte de gente tem que começar a praticar. Acho que a televisão pode ser essa possibilidade, mas acho que o caminho é fazer mais, fazer mais, estamos melhorando sim, acho que não dá para, chega de falar que roteiro é o nosso problema.